Quinta-feira, segundo dia para a nossa série, o que só eu vi do carnaval, dois dias agora vocês me aturando, vai ter que aturar, até aqueles que não gostam vão ter que aturar. Gente, aquela coisa, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, por favor, repassa para os amigos, faz o boca a boca aí para o canal crescer cada vez mais, ok? E vamos dar sequência ao nosso trabalho hoje, falando do que só eu vi do carnaval da Grande Rio. Vi muita coisa que eu não queria ter visto. Verdade, verdade, a Grande Rio. E vi muita coisa boa também que eu queria ter visto melhor, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar dessa escola, que muita gente critica por alguns motivos aí, particularmente não tem nada contra a Grande Rio ter artista, ou não ter uma identidade com enredos e tudo mais. Acha uma escola bacana e tal, dentro das suas limitações, mas não gostei do que ela fez esse ano, certo? Mas vamos lá. O que é que eu vi da Grande Rio quando 2017 terminou com o Inverte Sangalo, enredo muito bem executado, apesar de ter sido muito martelado na época? Vi uma Grande Rio que ficou, talvez, satisfeita com o resultado, mas insatisfeita com aquilo que a escola produziu. Talvez ela esperasse mais da sua própria produção. E aí, a escola começou a se desmembrar de uma série de peças, né? Carnavalesco, diretor de carnaval, manteve ali a meiuca da música, da bateria, carro de som e tudo mais, até porque a bateria era uma bateria muito boa do Tiago, sofreu por conta do problema do samba, e o Emerson, um dos melhores cantores da atualidade. E a escola, quase que imediatamente ao fim do carnaval, anunciou Chacrinha. Eu achei maravilhoso, porque Chacrinha é carnaval puro. Chacrinha é o ícone maior da personalidade tropicalista, carnavalesca do Brasil. Não se pode falar de carnaval sem lembrar do cômico palhaço velho guerreiro, né? Chacrinha. Foi muito bem recebido, apesar de ser uma coisa que não era nova, mas de 100 anos de Chacrinha não poderia passar batido. A escola acertou, né? Acertou na contratação também pra fazer esse carnaval com o Renato Lage, Marcial Age, né? E, enfim, parecia que tudo andava muito bem pra Grande Rio. E andava realmente, né? A escola com boas contratações, a escola com uma equipe muito forte, trouxe o Dudu Azevedo e o Salgueiro, criou ali uma certa implicância naquele momento com o Salgueiro e tal. Mas o que que acontece? A escola tava, pra mim, a mais forte equipe pra ganhar o carnaval era a equipe da Grande Rio. Vem o sorteio, meu irmão. E a Liesa, com uma dessas palhaçadas da vida, colocou Salgueiro e Grande Rio como dupla pra o sorteio, ou seja, uma das duas ia ficar no domingo, já ia criar um ranço ali e, curiosamente, são as duas que mais domingos tem na sua história e na história do carnaval. É muito domingo pro Salgueiro, mas também é muito domingo pra Grande Rio. No frigido dos ovos, a Grande Rio caiu no domingo. E se isso fosse um balde de água fria, eu diria que na Grande Rio foi um balde de gelo, daquela propaganda lá, porque todo investimento que a Grande Rio fez de carnavalesco e o que viria pela frente, que a gente já viu, era pra uma segunda-feira. Era um carnaval de segunda-feira. Com todo respeito ao domingo, a quem vai pro domingo, infelizmente o Rio nos conduz a isso, a uma segunda sempre muito forte, com muito mais expectativa. Enfim, Grande Rio no domingo. E ficamos a esperar, então, o próximo passo, sambas. E aí, meu amigo, começou a... Ah, eu ia falar um palavrão aqui, começou a cagada da galera. Gente, que samba ruim. Acho que ninguém na crítica especializada, ninguém no carnaval conseguiu tecer um elogio a esse samba, porque ele não funcionou. E aí, eu me lembro muito, inclusive, que eu falei isso, a mocidade no ano do Marrocos, o enredo era muito complexo e o samba ajudou a construir o entendimento daquele enredo, o samba do Aladim. Na Grande Rio foi diferente. A Grande Rio já tinha um enredo pronto, muito bem produzido e o samba acabou que por dar um nó na cabeça da gente com tantos clichês, com tantas músicas, com tantos bordões e acabou dificultando a leitura do enredo. Foi o caminho inverso que a Grande Rio fez ao da mocidade. Mas o samba era muito ruim, muito ruim. Porém, a escola tinha uma bateria de Tiago de Ovo que consertou, não resolveu ir na onda do oba-oba do samba, cadenciou e a Grande Rio se mostrou preparada para desfilar com aquele samba. Barracão, às vezes que eu fui lá, mesmo com muitos problemas para chegar perto da Grande Rio, Barracão sempre muito lindo da Grande Rio, fantasias muito bem trabalhadas, Barracão com altura, com cor, com volume, com jeito de renatulagem. E eu olhava assim e dizia, menina, se a escola vai ser a campeã. A Grande Rio vai desvirginar, vai ser a campeã de 2018. Vamos, então, passar o período de Barracão com a Grande Rio sempre entre os três melhores barracões da cidade do samba. Não era o meu preferido, mas era o de muita gente. Mas estava entre o meu top 3. O meu preferido na época sempre foi o da Mangueira, todo mundo sabe disso, junto com o Salgueiro e a Grande Rio. Mas era a Barracão para ser campeã, tranquilamente. Passou, então, veio o dia do desfile. Passaram as escolas da noite, passou a Tuiuti e a Grande Rio teve uma coisa que me deixou muito impressionado. E quando a Tuiuti passou, foi uma comoção. A Grande Rio não se abateu. A Grande Rio entrou com seu samba brincalhão, com seu samba ruim, mas que pegou uma coisa assim da brincadeira. Eu já estava assim, fazendo Terezinha, Terezinha, nas arquibancadas. A escola começa a entrar, o desfile começa a fluir, as coisas começam a acontecer. Tudo, eu olhava assim, até o carro 2, metade do carro 2 para o 3. Digo, meu Deus, essa escola vai ser a campeã. Ninguém vai passar assim, com esse ritmo de carnaval opulento, bonito, bem feito, bem acabado. Uma evolução correta. Eu digo, o único quesito problemático aqui é o samba. Porque até a harmonia estava sendo bem conduzida com um canto da escola muito bom para aquele samba. A Grande Rio só iria perder em samba. Ao meu entender, a Grande Rio só perderia em samba. Até o momento que surge a notícia. Quebrou um carro na concentração da escola. A roda maluca não entra, a escola não sabe o que faz. Para, anda, anda, para, fica quieto, não fica, vai, não vai, resultado. Jogou-se fora todo um trabalho de um ano. Impressionante, porque ali estava certo que a Grande Rio não iria mais ser campeã. Infelizmente. Porque um décimo faria muita diferença. E aí já tinha mudado a estrutura de enredo, alas já tinham passado à frente. Se bem que era o último carro, não sei se tem mais alguma coisa atrás dele. Mas mesmo que tivesse, teria passado à frente. E a escola tinha uma proposta de trazer a bateria já no final do desfile para não entrar em recuo. E vejam o que é que acontece. Alguns problemas por conta deste problema. Primeiro. Para mim, a Grande Rio só terminou em última, em penúltima, rebaixada. Não foi por conta do carro, não foi por conta, foi por conta da diretoria de harmonia e evolução da escola. Por quê? A tentativa frustrada. Olha, se a roda maluca se quebra, se perde, não tem como você entrar com aquele carro na avenida, cara. Porque ele vai sair batendo para tudo quanto é lado. Ou não vai andar. E eu não sei por que, dez minutos esperando alguma solução, rebutar outra roda maluca. Então, para mim, a escola estourou cinco minutos. Cinco, né? Se ela estourar quatro, ela não cai. Nenhuma dessas palhaçadas todas que aconteceram aí, iriam acontecer de reunião. Porque, para mim, foi erro. Passa a escola, tá? O carro não vai entrar. Vai a ala, vai a outra, vai a outra. Termina o desfile normalmente. E eu acredito que, ainda assim, talvez campeã não mais. Mas a Grande Rio voltaria no G6. Mesmo com aquele carro sem entrar. Eu cumpro essa briga porque eu tenho certeza que, mesmo sem a entrada daquele carro, a Grande Rio voltaria no G6. Mas aí, comprometeu a evolução demais. Comprometeu a harmonia demais. O enredo ficou comprometido. Só não alegoria, porque já tinha dito isso aos meninos lá na arquibancada. Alguns até, ah, mentira. Gente, não se julga o que não se entra. Eu não posso tirar ponto de alegoria e dizer, tirei ponto porque a alegoria não entrou. Ora, se eu não vi a alegoria, como é que eu julgo alguma coisa que não passou? E isso é pertinente a enredo. E aí, toda a defesa a Grande Rio. Porque não se pode tirar ponto julgando justamente em cima disso. Teve apenas um jurado que justificou coisas fora daquele elemento alegórico que não entrou. Mas aí a Grande Rio termina, estoura o tempo, vem a apuração e a Grande Rio cai por um décimo na última nota do último quesito, que foi justamente Samba Enredo, que achava que poderia tirar o título e acabou derrubando a escola. Mas, volto a dizer, a escola teve problemas graves na sua evolução quando não soube agir de maneira correta quando aquele carro quebrou. Além disso, o carro, se eu não me engano, o carro 4, ou foi o carro 5, não lembro agora, veio parando o tempo todo nessa Pucay, que é meio que dando problema de movimentação. E o problema é sério. A Grande Rio não tinha mais como correr porque a bateria tinha que se apresentar nos quatro modos e ela vinha no final do desfile. Lembram que a escola fez a proposta de não entrar? E parecia que ia dar certo aquilo ali, hein? Eu critiquei no começo, mas parecia que ia dar certo. E aí terminou dando errado porque a escola precisou correr, não podia, porque a bateria não ia correr, tinha que parar nos quatro módulos para se apresentar. Estourou o tempo. Enfim, tudo que estava arquitetado para dar muito certo acabou dando muito errado na Grande Rio. O problema todo é que, depois de tudo isso, a escola cai, não cai, terminou sendo rebaixada. E vem a polêmica reunião do pedidinho de favor amigo. Quem tem amigo não morre pagão, mas morre odiado pelos amantes de carnaval do Rio de Janeiro. Porque, amigo, não dá. Me desculpe a Grande Rio, mas não dá para chegar na cara lisa. Claro que não foi na cara lisa. Claro que a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Claro que tem patrocínio, que tem dinheiro, que a Grande Rio tem um camarote que bomba no carnaval, que capta muita arrecadação para a Liesa. Tem patrocinador, tem, enfim. Já pensou, a escola que é patrocinada pela cervejaria do carnaval, no acesso, não ia rolar. Mas a Grande Rio poderia ter esperado a saída da justificativa, meu irmão. Porque estava errado. E você já abriu precedente no passado para a mocidade que abre para todo mundo, até para a vizinha faladeira. A gente viu, sabia que os jurados tiraram um ponto porque um carro não entrou e não pode. Estava resolvida a questão da Grande Rio, não cai ninguém e faz a festa. Mas o jeito que foi, foi esculhambado demais. Foi dizer assim, olha, calem a boca vocês que gostam que vem porque aqui a Grande Rio não cai, goste você ou não. E isso foi patético, isso foi ridículo. Infelizmente, com todo o apoio que eu dou à questão da Grande Rio com relação à pontuação que não deveria ter sido tirada os carros, a estrutura de desfile que foi muito boa, mas isso não poderia ter sido feito. Porque magoou o público do samba. Deixou a gente, assim, com cara de palhaço, com nariz de palhaço, dizendo, Pô, pra que eu feio isso? Pra chegar uma escola que foi rebaixada, não espera nenhuma justificativa sair e já diz eu vou virar a mesa? Pô, Grande Rio? Piseu na bola, muito feio, não. Muito feio. Você já não tem, já não é uma escola que tem tanta apreciação assim na Sapucaí. E eu temo pela entrada da Grande Rio no ano que vem. A recepção. Porque o público hoje de carnaval, ele é fiel àquilo que ele vê. Ah, mudou. Sai alguém, sai. Aí sai, começa a sair, né? Sai a Verônica. Não sei por que saiu a Verônica. No ano que eu consegui gostar dela, a Grande Rio bota pra fora. Sai o casal da comissão de frente. Também não sei por que saiu, mas saiu. Sai o cantor pro Salgueiro. Aliás, Emerson, um beijo pra você. Parabéns aí. Seja feliz no Salgueiro. Seja campeão no Salgueiro, cara. Torço pra isso, pra você. Gosto muito de você. Enfim. Dizem que Laila vai pra lá. Não sei. Laila até se ofereceu. Não sei. O que vai ser da Grande Rio? Porque se desestruturou de tudo que tava dando certo. Tiago Diogo também, ó. Tchau. E aí? Vai fazer o quê? Vai desfilar com Laila em todas as posições? Laila de Mestre Sala. Laila de Porta Bandeira. Laila de Comissão de Frente. Laila na Bataria. Laila como destaque central do Abre Alas. Não sei nem se Laila vai pra lá. De certo que ficou, então, Renato Laje e Marcia Lávia. Que parecia ser as primeiras peças que iam sair, mas não foram. Aliás, 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 pra finalizar hoje, eu quero deixar bem claro a dona Marcia Lávia, ou Laje, não sei, Marcia, que todo mundo realmente tem o direito de se expressar muito nas suas redes sociais da maneira como queira. Mas você tá muito feliz, infeliz, na colocação que você fez a respeito da indignação das pessoas com que a Grande Rio fez na virada de mesa. E acredito, inclusive, que a própria escola deveria ter retido esse seu ímpeto, porque não precisava aquilo. As pessoas têm o direito de se indignar, porque foi algo que foi totalmente fora do padrão. Então, não importa se outra escola já fez, se alguma escola não fez ou vai fazer, mas não cabe a você vir jogar o que achou engraçado, o deboche que você teve, inclusive mandando as pessoas em assistir o desfile da Intendente Magalhães, como se a Intendente Magalhães não fosse um local de carnaval e que não fosse louvável ao carnaval. Então, pegou mal. Pegou mal, desnecessário, certo? Continuem, faço o trabalho de vocês. Uma coisa que eu acho estranha é esse gigantismo que, às vezes, o Laje utiliza nos carros dele, que sempre dá problema. Na Mocidade, deu lá em 99, lembram? Salgueiro, vários anos, deu problema em carros e agora na Grande Rio, já direto, no primeiro ano. Então, rever também esse dimensionamento, esse peso desses carros, porque não é possível se jogar um carnaval tão lindo como outros tão lindos que vocês já fizeram por conta de uma estrutura que não vai ser suportada pelos eixos do chassi. Foi isso que eu vi da Grande Rio. O que vem, ninguém sabe, porque é uma escola que, talvez, pense em uma reestruturação como foi a Tijuca. Ora, o carnaval da Grande Rio foi caro, cara. Foi, talvez, o carnaval mais caro do ano. Então, pra nada. Não deu nada. Vamos ver o que é que vem aí da Grande Rio. Ok? Gente, segunda-feira a gente se encontra. Durante essa série, não tem beijinho. Manda um pra vocês todos assim. E aí vocês pegam, fazem o que vocês quiserem. Só não faz uma cumba, hein? Gente, até segunda-feira. Bom final de semana. Curtam aí o vídeo. Se inscrevam. Passe pro parente, pra irmã, pra namorada, pro tio, papagaio, cachorro, periquito. Façam qualquer coisa aí, mas divulguem. Ok? Tchau, galera. Bom final de semana.